Eu ia caminhando no mochilho Eu ia caminhando no mochilho Mas eu ia caminhando no mochilho E a criança abandonada curando água E a criança abandonada curando água Eu ia caminhando no mochilho Mas eu ia caminhando no mochilho E a criança abandonada curando água E a criança abandonada curando água Viu os animais morrendo com a cê Viu os animais morrendo com a cê Vai morrendo com aceito Via caminhando no conleta Vai via caminhando no conleta E a criança abandonada durante o ar E esta guerra que nunca mais acaba 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 Será que as crianças não são seres humanos? Então, por que? Que fazes essa guerra? Então, por que? Que fazes esta maldita guerra? Ai, Angola, terra bonita Eu ia caminhando no conleta Mas 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 eu ia caminhando no conleta